Vereadora Marisol Santos, qual a palavra? Para declarar a vota, estou pedindo o chat aqui. Vamos lá. Presidente, que bom que o senhor está de volta. Muito obrigada também ao presidente Fiuso, que sempre fez muito bem aqui também essa função. Eu só queria deixar bem claro ao vereador Valim, que não é uma questão pessoal, mas de qualquer maneira quero lhe agradecer imensamente por ter me chamado de palestrante, de falar muito bem, eu vou tentar diminuir um pouquinho, então, brincando. Eu quero lhe agradecer muito por isso, viu? E eu não faço isso com nenhuma dificuldade de falar o que eu penso, e é o que eu penso. É o que eu estou lhe dizendo e foi justamente o que eu falei agora no momento de declaração de voto. Lhe digo, voto favorável, porque eu acho que esse é o entendimento dos colegas da casa. O que eu acho que é importante que a gente traga aqui sempre é a nossa opinião, e esta é, continua sendo a minha opinião, como ainda é a minha opinião, que essa comparação de fiscalização de uma festa clandestina, de avisar ou não, ou de visitar o canil ou não avisando, não tem a menor forma de comparar uma questão com a outra. Quero lhe agradecer muito. Me desculpem se quis fazer palestra, não é a minha intenção, eu quis simplesmente dar a minha opinião aqui, que continua sendo essa. Declaro o meu voto favorável, então, a esse pedido de informações. Mas sempre, se pudesse assinar como a gente assina, com ressalvas eu faria isso, porque eu ainda não tenho a certeza de que esse é um pedido de informação com a vontade de ter a informação. Porque, como eu falei, eu acho que a informação poderia ter sido feita de outras formas todas. E o que o vereador Felipe falou sobre essa questão do agendamento, é isso, né, a comunidade pode nos questionar isso. Não, mas eu fui lá na Câmara e não podia entrar, porque a gente tem essa necessidade de que algum vereador nos atenda, e é uma questão de saúde pública e a gente tem que observar muito isso. Então, declaro o voto que votarei favorável com ressalvas. Obrigado.